o único autoritário de alternativa ao capitalismo, eu não me coloco nesse caminho. A gente tem que pensar de maneira plural, policêntrica, a partir de realidades locais, concretas. Mas também os socialistas da América Latina, que se a gente comparar essa pureza que se estabeleceu como socialismo, não é um socialismo. São outras concepções. Por exemplo, esse socialismo que nega a diversidade cultural da Bolívia. Todo o debate que acontece na Bolívia, crítica do próprio marxismo, que não se fala disso, com alternativas ao sistema capitalista. O modelo a gente constrói a partir do cotidiano, a partir das relações, a partir de colóquios. Uma coisa deu claro, sou anticapitalista. Como é que a gente articula processos, visões de contato, para criar alternativas. A gente pode ter 55 alternativas ao sistema capitalista. Não é um pouco pensar a pluralidade, além de lugares fixos. A pluralidade é uma dificuldade das religiões, que são diversas internamente, as ambiguidades das outras religiões, e as ambiguidades e ambivalências dos nossos projetos políticos. Um pouco por aí. Temos mais alguma pergunta. Ir nisso, o governo que está se fumar as carenas. Você quer me proporcionar mesmo? Boa noite a todos. Queria colocar uma questão. Primeiro, não concordo com a colocação que o Paulo fez, que a questão de Cuba, é uma provadilha de canalizar Cuba, como um modelo que não deu certo, que marca só o seguinte, a questão econômica determina tudo. Então, ao redor de Cuba, de todos os países, parte da União Europeia, do Mediterrâneo e da Europa, determina tudo. As restrições econômicas da Cuba, são Cuba que pode fazer nada. E mesmo assim, a educação e a saúde de Cuba estão consideradas entre as melhores do mundo. E outra questão, a provocação, queria ver como você pode pegar a questão da religião, com o capitalismo, trazendo aqui para o Brasil. Lembre-se de que há sentido de ter... A esquerda tem que estar no parlamento. Enquanto o povo acredita na esquerda, tem que ter alguém lá dentro. Eu vi uma pesquisa recentemente que a população brasileira não acredita mais nas igrejas. Todas as instituições estão em sete, né? E isso, em caso, o atual modelo que a gente tem, o que é político, né? Você tem aqui no parlamento, as religiões, tanto evangélicas, como católicas, não sei. Mas todas elas, de certo modo, estariam envolvidas no capitalismo, né? Aqui são as nossas palavras de evolução. Então, eu queria, como que a gente pode pensar a política, né? Junto com a religião, a partir desse ponto que eu tenho colocado. que a gente tem participado no parlamento. A gente tem participado no parlamento. O outro modelo é isso. O outro modelo é isso. O outro modelo é isso. Tem que sentir, né? Tinha mais uma pergunta ou eu vi errado? Acho que era adulto, mas adulto saiu. Entendei, aliás. Muito bem. Daniel, até antes de entrar nessa questão que você colocou, dentro da religião há linhas de pensamento, ou seja, linhas teológicas. Dentro das formulações teóricas também há uma diversidade. Pedro e Paulo já debatiam lá no começo. O modelo, o João também, o modelo de igreja. Se nós, daí falando para... estamos no campo anticapitalista e, portanto, precisamos superar o capitalismo, qual é o modelo, qual é o projeto, né? Acho que é importante lembrar que as ideias implementadas de socialismo foram aquelas que ganharam debate, mas não eram as únicas. Tiveram vários outros atores, Rosa Luxemburgo, enfim, autores que formularam sobre socialismo. tem muita gente aqui na América Latina falando sobre isso, enfim, mas acho que a gente não pode perder de, como central, entender o socialismo como crítica ao capitalismo. Quando você entender como crítica ao capitalismo, você já avança alguma coisa a partir daí para se construir propostas concretas. E daí eu tenho total acordo que a proposta tem que vir da realidade concreta, daquele que sofre as mazelas, daquele que é como se que tem a chaga, né? Que vive aquela chaga. Porque é ele que vai dizer primeiro qual é o problema. E a partir daí você constrói soluções. A questão que você colocou tem a dor, né? Cuba sofre por um embargo econômico, enfim, tem problemas Cuba, né? Mas tem uma propaganda em Cuba que diz lá que várias crianças vão dormir na rua essa noite e em Cuba não tem nenhum. Isso é um elemento. O Lenin também ele defendia, defendia a... Só para colocar uma questão do Estado do... né? Laico. O Lenin defendia a liberdade de crédito e religião, né? Que às vezes ele é injustiçado. Tem isso, mas ele defende isso. O que eu acho sobre o parlamento e a disputa ao parlamento ele se dá num plano tático, não num plano estratégico. O que que é um plano tático? Então, você precisa acumular força, você precisa acumular força política, né? E você disputa o parlamento ou disputa essa institucionalidade apenas para acumular força, né? Para com a sociedade e criar fissuras, fissuras nesse sistema, nessa instituição. Por quê? Porque você... Onde que está a força propulsora de mudar a realidade? Está nas mobilizações sociais, nos movimentos sociais, porque você acumula força aqui e você enfraquece aqui, quando você vai estar lá no parlamento. Porque você tem voz, você tem visibilidade para defender ideias contraditórias àquela da qual ele está fundado. Então, ele tem essa questão tática. Porque qual é a estratégia? Qual é? Qual é o fim? Como que nós acumulamos para transformar a sociedade? Não é por esse parlamento, não é por essa instituição e sim por um novo, se for um Estado, um novo Estado, fundado sob outras bases. Mas é importante você fazer essa disputa no parlamento concordo com lei, para que você consiga fazer acumular, ter visibilidade. Mas o grande problema que eu acho que acontece em boa parte do globo, em boa parte do mundo, especialmente acontecer no Brasil, é quando você perde, quando você faz uma ação tática e perde o viés estratégico e a tática passa a predominar e esquece o estratégico. e daí você passa a entrar numa lógica de disputa, de disputa, de disputa, você rebaixa o programa, programa político para acumular e estar ganhando cada vez mais a instituição. Isso é muito perigoso, porque isso acaba obrigando àqueles a cumprindo políticas que são antagônicas aos seus programas. Mas é muito claro. Existe algum partido no Brasil oficial, que está lá, partido de direita capitalista? Não existe. Se você pegasse a maioria dos partidos dos seus estatutos e programas, é partido comunista do Brasil, partido comunista brasileiro, partido socialista do Brasil, partido socialista do Brasil, partido dos trabalhadores, partido da social-democracia, que é uma vertente do Marxismo. todos eles são de esquerda. Uma vez eu fui num debate com a Argentina e falei, não sei se vocês vão com certeza eleger alguém de esquerda em São Paulo. Porque era disputa do Sérgio, não lembro mais quem estava lá, acho que era um arranqueamento de todo mundo, porque todos eles são de esquerda, que bom, né? Eu falei, não é bem assim. Então você tem o... Mas se você vê que o fundamento é assim, todo mundo diz uma coisa, agora a prática é outra. E eu acho que a proposta que é mais revolucionária aqui é fazer as coisas a partir da prática, não de uma teoria descolada da realidade, porque isso é de uma logia. Mais uma outra pergunta? Lou Lourdes. 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 Não, Lourdes é Lourdes Briantes, é muito perigoso. do professor Daniel Montes. Ele disse que as suas ideias foi influenciado por formação religiosa. É que assim, eu entendo, fico muito feliz que a formação religiosa possa abrir as mentes das pessoas e auxiliar os outros. mas eu conheço muitos ateus e pessoas não ligadas à religião que também fazem esse movimento de maneira eficiente, visando apenas o auxílio a todos os outros movimentos. Então, eu acredito que deve ter alguma coisa a mais, porque é só a influência religiosa. O ponto de vista da pessoa, de onde ela olha, a humanidade provavelmente, a gente sabe de outros países não tem a religiosidade, ela influência de tal maneira que se ocorrem coisas cruéis e funcionam a religiosidade, fora do nosso país. Como a gente, nós estamos concentrando o pensamento aqui, esses movimentos, é claro que eles são maiores aqui em São Paulo, tem uma, acho que, comunicação maior, mas eu creio que o ponto de vista da ideia não é só religioso, é muito mais do ponto de vista de caráter humano, de formação, também de família, e que você já começa a enxergar o outro de maneira diferente. Só foi uma, porque como você disse que a formação de vocês é religiosa, eu achei muito interessante, fico feliz que isso ocorra no cristianismo, porque, como cristã também, mas de outra formação, não foi a religião que me movimentou aos trabalhos da comunidade e o voluntariado. bacana, eu não tenho muito para não, porque eu concordo com tudo que ela falou, né, e, eu queria dizer uma coisa, eu, as perguntas foram ótimas, eles vieram todos preparados para fazer pergunta para o Plínio, não para a gente, porque ele seria muito mais gabaritado para responder do que todos nós, penso eu, né, me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu acho, eu acho que um debate que vocês, e na sua linha, um debate que um dia vocês podem fazer aqui é entre duas pessoas, Plínio de Arruda Sampaio e Plínio de Arruda Sampaio Júnior, um é cristão e o outro é ateu, o filho é ateu, um grande economista, enfim, e é um debate muito bom entre os dois, um debate altamente qualificado, mas eu acho que você tem total razão, as relações, eu acho que é, por isso que eu, eu acredito ainda muito no ser humano e na sua capacidade de transformação e superação da realidade, a religião e a fé, como eu disse, fé é algo que você acredita e que não dá para comprovar, mas as construções, elas se dão muito baseadas nas relações humanas, tanto que é fundamento do cristianismo, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, e ele resume bem, o que vem depois é construção, mas fundante é isso, e isso tem a ver com aquilo que eu digo, por isso que nas trincheiras, nas batalhas de luta, estamos nós cristãos e muitos outros, muitos ateus, e eu conheço muito ateu, que é muito amigo meu, que tem mais valor cristão do que os próprios cristãos, conheço muitos, na grande maioria, não acho que é isso, não, bom, enquanto os colegas falaram, eu estava me lembrando dos meus estudos teológicos, e uma das coisas que mais me emocionou nos meus estudos, foi quando o professor mostrou para a gente um texto, que apresentava o livro do Apocalipse assim como resistência, com a luta do cristão, resistir a um sistema político, a uma organização política, em particular, talvez no Império Romano, e eu confesso que aquilo foi para mim uma das coisas mais reveladoras, mais emocionantes, porque eu vinha de uma tradição religiosa, de um conhecimento religioso, permitam-me dizer assim, igrejeiro, que me dizia outras coisas a respeito do Apocalipse, mágico, fantasioso, o que diz do que ainda não é, e me lembro da minha adolescência de ter contato com literatura que gastavam páginas e páginas tentando decifrar aquelas coisas todas, aqueles nomes todos lá no Apocalipse, e uma das coisas mais emocionantes que eu aprendi, então, foi a vida do Apocalipse como um livro de resistência, nos códigos, nas palavras, um jeito de sobreviver à violência do Império sem negligenciar a fé que se tinha no que estava para enxergar o novo que guia. Eu penso que, de algum modo, o debate que fazemos hoje talvez seja um jeito de resistir a alguma coisa que ainda está aí vigorosa, a um jeito de organizar a vida que se sustenta na reprodução do valor, o professor Lombo só saiu porque tinha aula no outro campo, se não vai não, não assina um ponto para você ver o que acontece. Mas, do meio disso, nós vamos tentando constituir saberes, relações que nos mantêm no sério do nosso corpo e das nossas relações à esperança a esperança de que algo novo poderá vir e por isso resistirmos, criando outras linguagens, outras palavras, criando pequenos projetos, pequenas ações que vão nos deslocando daquele sentido mais filosófico, de saudade bando e nos colocando em perspectivas outras, que abrem a possibilidade de um mundo que talvez não vivamos, que talvez não veremos, mas que os nossos filhos, netos, talvez poderão seguir, poderão construir. e por isso então, Daniel, nosso convidado especial, eu sou grato por sua presença, por sua colaboração, pelo modo tão generoso que acolhe a provocação dos nossos alunos, dos que participaram deste evento, leve ao clírio a nossa palavra de gratidão pela gentileza de inicialmente ter assento e eu tenho absoluta certeza que se não fosse a sua condição de saúde estaria conosco aqui e diga que ele não deve se constranger de modo algum, leve o nosso abraço, diz que a nossa universidade está aberta para quando ele quiser vir aqui conversar com nós. Daniel, cata da casa, ao exercício no direitivo e está indo bem, é uma alegria ver ele aqui discutindo conosco, apesar da ausência forçada ao grupo também, professor da casa, estudante dessa casa, sou grato a todos vocês por nos brindar com essa palestra, a vocês que participaram com perguntas inteligentes, respeitosas, provocativas, também a minha gratidão e por ficarem até aqui. A hora já avança e por isso, então, eu tomo a liberdade de encerrar os trabalhos dessa noite, agradecendo a todos vocês, mas em especial entregando a Daniel um pequeno mimo como marca da sua presença e sinal da nossa gratidão, somado a isso, as salvas e palmas e aí a gente se Всем tchau. Tchau. que você tem que ser pastorado.